Neste domingo, um homem de 52 anos foi encontrado morto no quarto de um motel no bairro Veneza, em Ipatinga. Segundo informações do corpo de bombeiros, eles foram acionados após uma funcionária do motel encontrar o corpo do homem na banheira do quarto. Uma equipe de socorristas compareceram no local e tiveram a entrada liberada pelos funcionários do motel. No quarto, eles encontraram o corpo do homem totalmente submerso na banheira e já apresentava rigidez cadavérica. Os militares não realizaram as manobras de ressuscitação, presumindo que a vítima já estava morta há algumas horas. O homem havia dado entrada no motel no sábado por volta das 4 horas da tarde, na modalidade pernoite. Quando o tempo da sua estadia venceu, os funcionários tentaram entrar em contato com ele sem sucesso. Então, decidiram acessar o quarto. A polícia militar e a perícia técnica da polícia civil estiveram no local para os trabalhos de praxe. O corpo do homem foi removido pela funerária de plantão e encaminhado para o IML de Ipatinga. A morte vai ser investigada. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG Conteúdo o tempo todo. Música